Olá pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Dirt Fools Cape aqui de volta. Mas antes de começar aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo e me se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela. Então vamos começar aqui. Vamos lá. Onde que a gente tinha parado mesmo? Aqui, essa. Eu chegava com uma nada. Vamos. Já vou tocar a guitarra aqui. Aproveitou o passeio? Eu não sei bem onde começou nem onde realmente termineu. Exatamente, você entende? É sempre muito empolgante quando alguém entende. Toda essa loucura parece fazer todo sentido para mim. Eu nunca passei por uma coisa assim antes. Talvez vocês estejam perto de achar a estrada onde eu deveria ir. Eu não sei. Eu não sei. Eu não estou disposta por uma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Nossa, demora muito as conversas. Valeu. Eita, se eu cair na água. Ah, nada acontece. Seria legal que acontecesse alguma coisa se eu tivesse na água. Mas vamos evitar. Não, não acontece nada. Eita, quem que é esse? E nenhum. Parece que é aquilo que a gente ainda sabe. Então tá, você nos acordou. Não tem essa escapatória agora. Precisamos ser entretidos. Mas ele não fala meu nome. Eu não entendi pra você. Da Brigada de Luz. O quê? Ah, Heavy Metal. Tá, à primeira vista você nos parece interessante. Não, isso não. É. Tá. Vamos lá, o que a gente já sabe. Ah, a guitarra. O seu show de laser. Não faz lembrar a água, não é? Bem, vamos começar então. O nosso tá, o seu tempo. O nosso tá, o seu tempo. Eita! 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 Está subindo! Está muito rápido! Eita! Tá, deu certo. Tá, pera. Assim, 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 assim. Não, pera. Assim, 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 assim. Pera. Ah! Assim... Tá. Assim, assim... Assim... Assim. E assim. Assim... 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 E assim! Mais? Mais. O que é isso? Eu não sou de ser. Você é uma pessoa. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Hum? É isso. É isso. Tá. Quando toca esse negocinho ali. De carregar. É quando ele. Carrega. Eu acho que isso já aconteceu alguma vez. Isso já aconteceu alguma vez. Ou duas. Ou três. Não lembro. Mas já aconteceu. Tá. Carrega. Quero ver o que vai acontecer. Tá. Seja bem-vindo de volta ao Pumão Cobb. Tá, a gente voltou. Essa viagem. Que brisa. Que brisa. Ai, é seu labirinto. Vem. Tá. Aqui não tem nada pra fazer. Então vamos pro outro lado. Tá. Aqui não tem nada pra fazer. Aqui. O Light não. Deve estar tocando o show principal. Ele é um feiticeiro. Ele é um feiticeiro. Não. Eita. Tá me mostrando ele. Aqui. Eu acho que a gente vai ter que ir pra onde vamos. Aqui. Que tem a Violet. Aqui. Ela não tá aqui. Então ela deve estar pra cá. Tá aqui? Tá ali. Tá. Ó. Ele ainda tá aqui. Tá. Ó. Ele ainda tá aqui. Ele ainda tá aqui. Tá bom. Porque. Porque. Eu só sei. Se todo mundo me viu. Se todo mundo me vestindo. Eu vou jogar. Não. Todo mundo. Você quer dizer. Que... 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 Eu... Eu vou seguir ela né. Ah não. Eu vou seguir de novo né. Tá. Vamos conversar com ele. Vamos ver se ele fala alguma coisa né. Teatro principal Lá estão o Lightman e a Valet Ele está aí E a Valet? Está aqui Está aqui Está aqui E aí Lomplice Essa é a conversa E aí O que é isso? O que é isso? É isso Não, não, não. e no tá bom e no Tá. Pra onde vamos agora? Pra onde que a gente vai? Vamos pra ali, tá? Eu nunca vim pra cá. O que é? O que é? O que é? O que é? Ó, tá? Ó. 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 Mas a gente, vamos ver Samação de capítulos E falta bastante ainda Para a gente terminar Tá Tá Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o seu like Se inscreve no canal Se é novo E me siga nas redes sociais Para sempre Aí no final Muito obrigado E até a próxima Tchau O que será que a gente vai fazer Nessa praia aqui Eu não sei Tchau